A TV Portal tem o oferecimento de Ferreira Produtos Naturais, levando óleo de avestruz para todo o Ceará, Varginha Construções, o melhor lugar para comprar, motosport, peças e acessórios no atacado e no varejo, Flávio Automóveis, seu veículo pelo menor preço, Óticas V, por amor a sua visão, Autopeça Jaguar, tudo em um só lugar, Big Sanduíche 1, pizzas, lanches, refeições, sucos e refrigerantes, Garagem Prime, estética automotiva e residencial A nossa redação voltou a receber mais um vídeo de uma queda de raio no sertão central cearense, o flagra foi enviado via WhatsApp e mostra mais uma vez a queda de um raio, desta vez o flagra foi feito por um motorista que seguia na BR-122, durante um temporal ocorrido no final da tarde desta sexta-feira 31 de março de 2017, entre os municípios de Ibaratama e Quixadá, Reveja novamente em câmara lenta a queda e o impacto do raio às margens da rodovia Há exatamente uma semana, um empresário registrava em vídeo a impressionante queda de um raio que atingia um monólito de Quixadá, o vídeo ganhou destaque em rede nacional O vídeo deste 31 de março é bem mais nítido e com estabilidade, onde é possível ver quadro a quadro da impressionante imagem E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal